Pessoal, estou aqui, galera, no Instituto, né, aqui em Arimos, Minas Gerais, foi na onde que teve uma extensão desse curso, porque eu tenho a honra e o prazer, uma satisfação muito grande, apresentar para vocês o curso de técnico em agente de comunidade de saúde, igualmente a gente, que nós somos agentes de saúde, estamos na luta aí, né, sobre a PEC 22-11, que é a questão do nosso aumento do nosso piso salarial, né, e tive essa oportunidade, na época, de estar fazendo esse curso de agente de comunidade de saúde, que foi praticamente uma da segunda turma, que foi dado nesse cargo nosso de agente, porque antes nós era um programa do governo, né, hoje somos reconhecidos por diplomas, né, de cursos técnicos, né, acredito eu que nós também tinha que ser valorizados em questão por a gente ser um técnico em agente de saúde, não só ser simplesmente um mero agente de saúde, né, é o Instituto, o Instituto aqui do Norte de Minas Gerais, né, que é o Instituto de Arimos, que é onde ofereceu essa oportunidade, não só para mim, para muitos companheiros lá em Uruquia, em Minas Gerais, e cidades em torno aqui nesse Norte de Minas Gerais. Estou aqui só para agradecer mesmo aí, e agradecer a todos os deputados que votaram na PEC 22-11, em questão a favor do projeto dos agentes de saúde, e desde já agradecer o Senado Federal, que vai acabar de complementar, junto com o presidente, que vai se acionar a favor do nosso aí, que nós somos uma categoria que merecemos, e merecemos também um reajuste também para aqueles que for técnico também, igualmente eu, que eu sei que a maioria do pessoal está correndo atrás, o governo, o governo que disponibilizou esse curso aqui para nós, vai disponibilizar para vocês também, que ele valoriza também as pessoas que têm curso técnico, né, não independente, técnico de agente de saúde, técnico de auxiliar de enfermagem, técnico na sua gestão de trabalho, então é a forma mais que a gente prepara mais um curso desse, para a gente dar melhor para o público, uma boa satisfação de atendimento. Pessoal, mais um abraço, e peço vocês aí, agentes de saúde, quem não for inscrito nesse canal, que se inscreva, sempre teremos notícias, e Jesus quis abençoar que o nosso piso, dessa vez ele vai, chegou aí para R$ 1.750, mas ninguém recebeu nada, vamos ver se nós agora conseguimos receber esses dois salários, um 14º salário, que lá mesmo na Constituição fala, que já está mandando as emendas, mandando as verbas para os municípios, os municípios não estão pagando para a gente, não sei porquê, peço aí os deputados, que por inglês fica mais severa, que a lei menor nunca poderá afligir a lei maior, porque agora, nessa peca agora, vocês aprovaram para nós, insalubridade, que muitos já aprovou, muitos presidentes já sacionou, só que porém os municípios não pagam, fazem um jeito aí de forçar os municípios a pagarem, porque está infligindo a lei, infligindo a lei maior, que não poderia acontecer, mas está acontecendo isso, e a gente só agradece vocês aí em cima, vocês aí em cima aí, que estão ajudando a gente, junto com as forças de liderança, dos sindicatos, pessoas que vêm trabalhando, em prol dessa categoria, que um dia era simplesmente, um mero cargo de política, e como ainda é, em alguma cidade ainda, e como nós era um programa, e hoje, agradecer muito ao Senado Federal, a Câmara dos Deputados aí, que junto com vocês aí, foi sacionado, leis, que hoje o nosso cargo de agência de saúde, é uma profissão, igualmente qualquer uma a outra, e tem provas suficientes, hoje eu tenho um curso, técnico de agência de saúde, está meu históricozinho aqui, então, se chegou, teu cargo, tem a profissão, tem um curso, então vamos valorizar nós, vamos valorizar essa profissão, que ainda está muito nova, em andamento, junto com a saúde, é a porta de entrada da saúde, pessoal, mais um abraço, fique com Deus, inscreva-se no canal galera, e só tenho a agradecer mesmo, a vocês todos, um abraço para todos os deputados, federais, estadual, senadores, e o presidente da república, que está em prol, dessa demanda, dos agentes de saúde, um abraço para todas as lideranças aí, viu, que está atrás aí, um abraço, um abraço.